Oi gente, vai deixando aquele like aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal Festa do mês de outubro em Delmiro Gouveia Zalagoa Olha aí gente Sorri, vocês estão sendo filmados, minhas duas filhas aí Meu esposão lindo, tá faltando os meninos, cadê eles? Gente, a roda gigante, lembro quando era mais menina, gostava muito da roda gigante Era mais simples do que essa, mas a gente se divertia muito A roda gigante já começou a funcionar, é maravilha Olha aí Olha quem está indo lá na roda gigante, gente Olha aí, era o meu tempo, agora não tem mais coragem de andar Ana Carolina, não, olha aí, dá um tchau, peço para o pessoal se inscrever no canal Olha lá Vai na roda gigante, tem que ter coragem, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Carol Oi Carol Tchau Centro de Delmiro Gouveia Zalagoa Ali é a Igreja Universal É a prazinha de lanches, aquilo que você quiser Ali é a armazém E aqui é onde tem sorvete, açaí, aquilo que você quiser E tchau, gente, que o juízo segue E aí